Tem que respeitar esse homem, o moleque é foda, o DJ mais pica, é o DJ bolote porra, tenta não, ó Eu não deixo pegadas, a demanda exige, não são em alta escala, eu ouço quando o instinto fala Não caio no encanto, enquanto eu deixo a fé venada, roga essa vibe Ela não consegue entender, eu sou inevitável, surpreender a inevitável O seu mano tá me esperando, armado lá fora, eu tenho que cuidar do negócio Vai, 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 vai Por isso que aga, só anda com háguia, por isso que óleo não mistura com água Não mistura com água Por isso que o alemão não anda comigo, por isso que eu separo o joio do trigo Por isso que aga, só anda com águia, por isso que óleo Não mistura com água Me chorei se o alemão não anda comigo Por isso que eu separo os olhos do trigo Por isso que h só anda com agar Por isso que ódio não mistura com água Me chorei se o alemão não anda comigo Por isso que eu separo os olhos do trigo Não, 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 não Que isso, cara? Toda vez tu bate essa neurose comigo, cara Amor Não tô com mulher não, eu tô com os cria Amor, eu tô com os cria O bolote não te ama, vende pra você Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na reforrada Porra nenhuma tu tava na reforrada Porra nenhuma tu tava na reforrada Antigo tava na puta riga, disse que tava dormindo Pai mentindo mais eu vejo que acredit Antigo tava na puta riga, disse que tava dormindo Bailente, 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 bailente Bailente, 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 bailente 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 Porradeiro na minha xereca, porradeiro na minha xereca Porradeiro na minha xereca, porradeiro na minha xereca 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 Jodosique tá cantando então se liga a todo instante Começou agora aquecimento do boxe cansante Começou agora aquecimento do boxe cansante Pula Escolhe a posição que você quer sentar pra mim Você quer sentar de frente? Você quer sentar de lado? Você quer sentar de baixo? Você quer sentar de lado? Faça diante o safado é que me deixa ir te dar Vai 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 Minha cê vai tomar, vai, vai, vai Minha cê vai tomar, vai, 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 vai Rabão nesse rabão e vai sentar pro pai Na brisa movimenta gostoso demais Catucada com força que te satisfaz Puxa a sua, pra me falar Mina, cê vai tomar, vai, vai, vai Tapando, esfriando e vai sentar pro pai Na brisa movimenta gostoso demais Catucada com força que te satisfaz Mina, cê vai tomar, vai, 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 vai Tapando, esfriando e vai sentar pro pai Na brisa movimenta gostoso demais Catucada com força que te satisfaz Morena mexe o bumbum Pretinha mexe o bumbum Lourinha mexe o bumbum Morena mexe o bumbum Pretinha mexe o bumbum Lourinha mexe o bumbum E contesta jogando Lorena mexe o bumbum Pretinha mexe o bumbum Lourinha mexe o bumbum Marca e cantajou Não é não, é não, é não, é não Gosto das pingas Ah, graças a te醒as Bom, bom, bom 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 Pre-chilame, shumumum Pre-chilame, shumumum Pre-chilame, shumumum Pre-chilame, shumumum Pre-chilame, shumumum Pre-chilame, shumumum